Música Além das consultorias individuais, os produtores atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso também participam de capacitações coletivas. Em Confresa e em Itiquira, foram realizados treinamentos sobre manejo de pastagens e implantação de capineiras. O conhecimento será aproveitado para melhorar os resultados na cadeia produtiva do leite. Com esse curso, eu pude aprender coisas que eu não sabia realmente e aperfeiçoar coisas que a nossa técnica, em toda visita, é máxima técnica, mais lente. Vocês vão ficar na história, né? Vai ficar marca esse marco nas nossas vidas, né? O dia que falaram para a Renata, foi o professor Paulo que nos ensinou essa técnica, essa maneira, né? E nós colocaram em prática e alcançaram a nossa meta, né? Alcançaram o nosso objetivo. A gente teve, assim, um aproveitamento de 100%, coisa que a gente não sabia aprendendo. Uma parceria aí do Senar, junto com o sindicato e a associação. Então, foi muito importante para nós e eu acredito que nós só temos a ganhar tanto os produtores como a comunidade leiteira. Um custo de grande valia na produção leiteira. E quem quiser saber mais, só procurar o Senar e o sindicato rural do Itiquira e procurar o custo. O custo é de muita importância para os produtores leiteiros. O Senar cultiva conhecimento para o produtor colher bons resultados. Senar Mato Grosso, uma entidade do sistema FAMATO.